Já baniram o Cork, tem que banir o Cork do Faker. Gostei dos bans da DK, tá? Bem adultos. Dois mids que o Fakerson é muito bom. Já tem o terceiro ban, que é o Azir, que é global. Ash do Kera, que não dá pra jogar. Gostei. A arma do Showmaker. Legal. Galera, lembrando pra rapaziada, porque o Azir está com global ban. O Azir tem um bug, que quando ele dá W, E, Q, tipo, que é o combo dele, que ele vai, né, o Drift, ele meio que dá uma lagada e fica invisível. Aconteceu com o Gravitar, teve Chrono Break e tal. Então, já que ele está com esse bug, até consertarem, ele está desabilitado. Ele teletransporta ou é só bug visual? É bug visual, só que ninguém consegue ver. Então não consegue ver quando ele vai vir dar o Drift, né, quando ele vem dar o Insec. Nossa, Dragão e Milho, mano. Alguém já viu o Dragão e Milho? Eu nunca vi. Nossa, eles vão ser amassados nessa botlane, mano, pro Mayus, pelo Queria. Tá doido, filho. Por enquanto, eu gostei bastante. É que, assim, tirando os Knicks, eu gostei bastante da comp da KDE, da KDEF, não, da DK, tá? O problema é que é contra T1, né? Eu só não gostei da Thalia sem setup, mano. Isso aí é meio ruim, cara. Nossa, eu acho muito ruim isso, velho. Eu acho que a Thalia nem tem tanto valor aqui, mano. Não tem tanto boneco de Dash. O único que dá Dash é o Renekton. Não gostei da Dash da T1, não, velho. Mas aí são melhores, né? Vão ganhar? Provável. Sabe qual que é o problema? Eu vou te falar. Ó, eu vou falar pra vocês e depois vocês vão falar. Caraca, Dudão, você entende muito. O Honor vai apagar a luz de Nocturne. O Zeus vai pegar um Funko de Aatrox e vai ganhar o jogo V9, tá? V9. Nossa, foda essa lane aí do bot, mano. Eles vão sofrer muito, velho. Nossa, eles vão sofrer muito. Dragão e Milho contra Nami e Lúcia, mano. Nossa, o Queria vai maltratar os caras no bot hoje, velho. É. Tá começando a ficar chato. Meu Deus, o Dragon Ball tá de Doran Shield agora que eu vi. Ah, mano. Que isso, mano. Caraca, Cassante tava ban? Eu sou fã do Showmaker, mano. Eu acho o Showmaker ele insano, mano. Sério mesmo. Insane, insane. Insane montages. Aqui é batalha de, mano, batalha de Golt, velho, no mid, mano. Força, não? Beleza, pô. Tem algum lunático? Tem algum lunático que não acha o Showmaker ele insano? Ah, que isso? Ah, que isso? Nocturne não lutou ainda. Será que ele mata top? Karim, hein? Ai! Tá de boa, tá de boa. Eles viram? O Oney é que morre. O Oney é que morre. Toma o 2v2. Ai, ai, ai. Guys, temos um jogo, porra. Lembrando, não estou torcendo nem para T1 e nem para DK. Eu só queria que tivesse um jogo e teremos um jogo. Porra, vambora, mano. Pior que, mano, tem um casinho aí de paternidade, não? Kingen com Zeus, não? Tem esse caso de Kingen com Zeus? Caralho. Eu não tinha pensado nisso. Pô, tem, galera. Tem. Não tem como falar que não tem. Nossa, ele tinha W, mano. Eu falei que não precisava de ser... Mano, eu achei que ia vir em casa de paternidade, mano. Tá perigoso. Tá perigoso. Morreu. Morreu. Paternidade, é paternidade. Meu Deus, é paternidade. Meu Deus, é paternidade. Pode fazer DNA. Pode fazer teste DNA. É fiote. Pelo menos, pelo menos, o bot está ganhando e estão fazendo Drake cedo. Para os modos não escalar. Legal. Nossa, só acho que ele limpou rápido, tá? Porque ele ia tomar dive. Ele morre? Morreu, morreu, morreu. Legal, 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 legal. Temos um Ruego. Temos um Ruego. Meu Deus. Caralho. É o combo do... Achei que era fecha e combo ali do... Do Maokai. Ele tá sem torcida, porque eles estavam tendo muito problema com a... Eles estavam tendo muito problema com ataques, né, de internet. E aí eu não sei o que a torcida tem a ver. Ah, eles tiraram. Pô, vai dar birimbolo aqui, hein. Nossa, mas essa fight... Não sei se essa fight é boa, não, mano. Legal. Cara, será que a GND, mano, machucou tanto a T1 que eles estão tiltados, mano? Não tiltados a ponto de não jogar bem, mas tipo, de jogar pior. Porque, pô... Zeus tá esquisito. Tem stacks, tem os molders. Cara, tá baixo, tá bem ruim. Só que daqui pra frente ele estaca bem mais rápido. Porque ele já tem bastante CDR. Mas eu acho que não dá tempo, tá? Eu acho que não dá tempo. Meu Deus, ele deu flash W no cara que tem Cleanse? Ah, que isso, meu mano, Lucid. Que isso, pô? É a Maruxa de Primeira Viagem? Não é o Lucid, né? É o Chapedi, mano. Caralho. Mandou muito, tá? Fala do Chapedi. Mano, ele comprou muito tempo pros moders tacar. Esse Renekton tocando na wave do bot lá, estranho, hein, mano? Renekton tem vários desmilinguidos. Caddy é Goat. Caddy é Goat. Meu Deus, todo mundo flechou pra frente. Guys. Dudão, por que Static no Lucian? Cara, eu acho, né? Não tenho certeza. Que é porque o item tá muito barato. E aí você spica muito cedo. Você fecha Static e canhão logo de início de jogo. Enquanto o outro ADC só tem um item. E aí você começa a snowballar, né? O problema é que esse aí não tá snowballando muito, não. Vou falar pra vocês. Espero que até um... Eita, eita, eita. Nossa, que flash feio, mano. Espero que até um... Pegue esse Drake. Pega até um, pega esse Drake. Aqui que voa. Que voa, DK. Adulta. Adulta, Eruxi. Nossa, o Lucid já morreu, mano. Ou não. Ou não. Ou não. O executado Smutzer é no quê? É no quê, guys? ZK. ZK e aqui é Baron. ZK e aqui é Baron. Depara atrás. Depara atrás. Mano, não tem como fightar, não tem como fightar. Só o dragãozinho cuspindo. ZK. O Kingen. O Kingen. O Kingen. Talvez eu tenha zinkado. Talvez eu tenha zinkado um pouco. Não muito. Caraca, o ZK jogou muito essa fight, tá? Ele é bom de Aatrox. Ele é bom de Aatrox, né? Ele é clean. Ele é bom de Aatrox. Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. O dragão vai cuspir. E tem o dito, tá? Ah, Dudz, mas tá dois levens na jungle. Mudou nada. Ah, esse que o dano foi esse, meu Deus. Ah, talvez tenha mudado um pouco uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas tanto assim, talvez não. É isso, guys. Essa é a base. Ei. Guys. Eles vão fightar, tá? E eles vão fightar. É agora. É tudo ou nada. O Smulder vai carregar. Ele vai chocar o mundo. Acabou. Tá muito low já. Então, isso significa que ele não é tanque, certo? All right. Getting in on the Faker, the engaged with the W comes out once again. But Ingo's owner trying to disown the way. And now Lucid is getting chunged out. And now Lucid is getting chunged out. And Lucid are all alone. As the rest of them got pushed away by owner. Guys, tem que matar o Nock, hein? So much time he's gonna flash away. And there is the massive damage coming out from Zayus. And Faker into that back line. And that should do it, guys. T1, they find... Talvez eu tenha zicado uma coisa ou outra. Talvez eu tenha zicado uma coisa ou outra. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Talvez. 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 Tenho que admitir. Tenho que admitir. E lembrando mais uma vez. Lembrando mais uma vez. Tudo que eu falei. Tudo que eu falei nessa live, você pode considerar. Mas o que você mais tem que considerar é... Eu falei no início do jogo. O owner ia apagar a luz. E o Zayus ia chocar o mundo. Não falei? Agora não, né? Agora não falei. Legal. Legal. Da hora, né? Tirando meu mérito, né, rapaziada? Tirando meu mérito. Aqui é Smolder FP, não? Será? Ai... GG. 2x0, T1. Acabou, 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 acabou. Meu Deus, tiraram a Nami. O que ele vai jogar? Nami. Ah, tem Draven. Nossa, mano. Lúcia Milho contra a Nami. Nami o quê? Nami Draven? Nami... Daqui vai ser Lúcia Milho, pô. Não tem outro... É o Lúcia Brown, né, mas... Não, contra a Nami não dá. Nami Caitlyn. Pera, tu não vai locar essa Syndra, vai? Pô, eu gosto disso, tá? De não pegar o spot do Lúcia agora. Ué? E locar os caras a responderem o mid-jumbo. E se Bane Milho Brown? Aí ele joga em outra coisa, já tá ruim já. Joga de Sona. Não, 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 não. Pior que tinha, né? Quem lembra aqui? Meu Deus é Sona. Tinha mesmo, tá? Sona contra a Nami. Eu lembro disso. Legal, mano, legal. Gostei. Ah, velho, eu odeio Sona e agora vai ter várias na minha solo kill, mano. Ah, foda. Nossa, voltou esse meta de N contra a Ary, velho? Aham, tá tendo bastante, mano. Bastante, não, mas tá tendo algumas vezes. Teve da FPX, né, do Carry. Eu sou mil vezes T1, mano. Sem você. Calma, mano. Eu acho que tem que ver quanto que eles vão apanhar a bot, mano. O Lucian Sona, velho. Porque eles escalam muito, velho. Cara, a Sona escala muito. E ela tem relativamente uma free lane contra a Nami. O problema é a Caitlyn Nami, velho. É muita pressão. Caramba, mano. Essa Caitlyn aí de chuva de lâminas, legal, hein, velho. É roubado, mano. Nossa, olha o gap no mid. Roubado pra lane. Deu pra ver. Ó, toma, toma, toma. Nossa, cancelou, cancelou, cancelou. Não deu range, mano. Coisa feia, velho. Bugadaço, bugadaço. É, bugado, bugado. Tá bugado, guys. É bugado, guys. Engraçado que buga com o Gordox também, mano. Engraçado. Mano, a Caitlyn tá fazendo build pra macetar a lane phase, mano. Olha isso. Nossa, ela vai fazer canhão? O canhão na coletora? Fez, mano, eu não sei. Fez o punhal ali de letality. Tá com chuva de lâminas na runa. Caraca, mano. Tá focado em ganhar o early, velho. E tá certo mesmo. Solado, Nilba. Ah! Soladinho. Caralho, mano. Dragon Ball Z, né, mano? Muito rápido tudo, velho. Flash da N. Flash da Ari. Flash do Lee Sin. Mano, parecia o... Goku contra Vegeta. É, só que veio o Gohan pra ajudar também, né? E olha, ele já fez bota de MR, mano. Adulto. Contra a N tem que fazer. Daivados, daivados. Tá level 4, a Sona. Aí o Po. Jogou. Meu Deus, jogou muito bom. Meu Deus, One. Pô, não era melhor ele tentar primeiro esse knock-up pra depois tentar stunar, tá ligado? Acho que o combo é QW, né? Mais fácil de acertar. É, é que ele ali deu o passinho, né? Nada. Tô te perdendo de cedo. Eric Cash, vocês viram o primeiro jogo? Não, eu vi a última fight só. Você viu a vitória moral da DK? Vitória moral. Ele... Pô, o Smodo tinha que ter ganho aquele jogo, né? O Zeus morreu, o Zeus morreu. Como é que o Smodo ia perder aquele jogo? Morreu? Tem flash. Morreu. Rapaz, tem ulti... Meu Deus do céu, mano. Que play foi essa, velho? Que isso? Eric Cash, o chat já tá pedindo pra você preparar a lancha, meu parceiro. Não, não, não. Que isso? Ele foi! O Zeus morreu! Ele morreu, ele morreu! Ai, morreu os dois! Meu Deus, deu o DK, deu o DK! Ai, vai morrer o Kera! Nossa, pegou muito! Ah, MT, vai. NT, NT. Aí, ó. O charme da Ari é knockdown, galera. Não, ela para tudo que é tipo de avanço. Oh, o Faker mata ali. Ah, a Sona tá perto. Tudo que é avanço, ela para, tá ligado? Que isso? Beitou o TP, beitou o TP. Mano, mano! Ele vai botar o Faker? Ai, o Faker morreu! Faker não. Faker morre? Não, não. Ai! Faker, que que você tá fazendo aí, meu filho? Ele tem flash. Ai, ele foi... Meu Deus, ele acabou, hein. Mano, que isso, T1? Que isso, caras? Que isso? Tô jogando muito feio! Brucer, para de falar isso, Brucer! Brucer, para de falar isso, mano! É a T1! Ok, pro Zeus só do nada matar todo mundo. Beleza! Aí, ó. Quem vai carregar o jogo esse aí, ô Dudão? O Kingen? O Zeus. Meio ruim a transmissão aqui, a qualidade. É o único que pode carregar ele mesmo, mano. 2x0 moral, 2x0 moral já. Aqui é o Luciano, 2x0 moral. E essa Sona foi adulta, tá, AirCat? É, tô ligado. A Sona já era counter dinâmica um tempo atrás. Muito, mas é muito. Opa! Beleza! Olha o counter aí, olha o counter aí. Beleza! Olha o counter aí, olha o counter aí. Sabe muito, sabe muito, presente. Sabe muito, mano. Presente, rapaziada. Caralho, eu ziquei de novo, mano. Eu não posso falar nada, mano. Sério, mano. Toma esse counter aí. Toma esse counter aí. Eu vim comentar quieto, mano. Essa aula de League of Legends aí é de graça, rapaziada. Pô, vai tomar a porra. Opa! E vocês sabem o que isso mudou, né? Olha! Ai, flechei. Ele foi focachar em um action, o outro. Ele foi flechar no Nara e achou uma N, tá ligado? Um T-Ber. Ele... Ops! Hum, aqui tomou dive. É, mas ele limpa a wave, né? Ai, flechei. Bela bola. Ele não morre, ele não morre. Caralho, Kéria. A meta vai voltar. Cabou, 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 cabou. Ah, eu te amo. Meu Deus. Sebelão. Buscou, 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 buscou. Buscou. Buscou, buscou. Aqui é dive todo mundo. Mano, isso aqui é C-Belão. O time é estanca. O time é estanca. Meu Deus, trollado. O time é sacudo. Hum, redive não, redive não. Cabou. O time é muito troll e muito boa, ao mesmo tempo, né? Esse time é muito bizarro. É redive aqui, guys. É isso mesmo. Ah, é perigoso, hein, velho. É perigoso. Perigosíssimo. Mas é bom cancelar o B deles, o Atrox não tá fazendo nada. Eles tão ganhando tempo pro Na. Ó o Na puxando o mid enquanto eles não podem dar B. E se alguém der B aqui sozinho, vai morrer os dois. Que isso? Só curar, mano. Só curar. Tem dado, tem dado. Nossa, mano. Vou falar pra vocês. Tá complicado demais pra ter um ex-junto, tá? Muito, 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 muito. Já acabou, já, pô. Alma do peido pra sonar. Muito roubado. Não, você não tá entendendo, ô Dudão. Os caras têm uma Keaton Letality. E uma Ari, tá ligado? Não tem dano, não tem dano, mano. Não tem dano, não tem dano. Não tem dano, não tem dano. Ah, morreu. Morreu? Morreu. Ô, ô Kellen. Tá podendo acertar uma ult, viu, meu parceiro? Olha o Zeus. Nossa, chegou o NAR Mega. Vai, pinta do Zeus. Nossa, quase que o Zeus. Nossa, eles acabam tudo, mano. Meu Deus. Ai, meu Deus. É barato isso aqui pra DK, hein? Mano, eu achei que o Zeus ia limpar a fight, velho. É, também acho. Que isso? Ele saiu da trap, ó. Ele saiu da frente da TEP pra dar o quê? O quê? A DUP. Ele errou a trap ali. Cara bom, mano. Cara bom, velho. Ô, tá jogando, tá mais alto nível. Tá, tá pegado, velho. Assim, o Kellen, até agora eu não vi ele acertando uma ult de Sona. 21 minutos de jogo. Sério mesmo. Ô, o Lucid tá jogando muito esse game, velho. Tá mesmo, tá mesmo. Jogando muito. O chat todo lá na T1. Ah, ué. Achei! A N veio de noite, mano. De pinstone? É, de pinstone, de pinstone. Nossa, olha o Tibbers, mano. Que moral, velho. Ah, e ele... Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu. Fica e pega. Nossa, ele ter dado esse segundo Q é muito troll, mano. Muito troll. Pô, ele não viu a trap, não? Não, todo mundo já tava, tipo, marcando ele, tá ligado? Ô, incrível, né? A Sona não tem nenhum item ainda, velho. TP é front e front aqui do Atrox, tá? TP é da Arya também. Só o Pedra Lunar, velho. Vamos fightar front e front. Tá, o Kellen tá com meia negócio. Ai, ai, Faker. Nossa, o Faker salvou o jogo, mano. O Faker salvou o jogo, velho. Que insano, velho. Ih, SKT, mano. Eles são tromas e eles são bons, né? Cara, que insano. O Faker, ele vê a oportunidade e ele pega a oportunidade. Ele viu, ele viu. Ô, mano, o que que tem o Lucian dando auto-ataque aqui? Peraí. Tá maluco? Meu Deus, isso é muito perigoso, mano. Mano, o Onion não tem flash. O Onion não tem flash. Roubou. Roubou. Meu Deus. Acabou. Acabou. Deu SKT, velho. Nossa, olha quem ele ia batendo. Macetando, macetando. Mano. Vai, Guma. Macetando, macetando. É GG, GG top, GG top. E o GG, macetando. Acho que não é GG não, Dudão. É GG, GG. Tinha uma beveta babababá. Macetando, macetando, macetando. E a lancha tá com ombro, assim. E eu tô com um bom whiskyzinho. Eu tô tomando whisky de leves, tá? Nessa lancha. Meu Deus, eles vão tentar dar o GG. Acabou, é que ele tem batendo e torre. Mas, pô, tô no vivo já, não. Não é GG, não. Fala aí, não é GG, não é GG. Meu Deus, tem que ser banco. Deus. TP do Showmaker. Hum, tem que ser. Mas tem muita visão dele. Ele não tem flash. Meitou cooldown. Ah, e o Zeus vai matar todo mundo. Morreu, ele morreu. Que isso. Caralho, o Zeus. O Zeus não morreu. Ah, para. Aqui é a milhação. Que é a milhação, pô. E eles jogam, tá? Ai, bela ult e Carrier. Holy. Caralho, o ângulo da ult do Carrier foi lindo, velho. Mano, que isso? É o melhor time do mundo. Não tem o que fazer. Os caras são enjoados, velho. Mano, é o melhor time do mundo. É o melhor time do mundo. Tem que ficar 5k atrás para ganhar. Cara, o ângulo tipo do Carrier fez com que o time não conseguisse andar para frente, velho. Foi muito bom, velho. Caralho, mano. O pior é que esse ult do Carrier, mano, é insano, não, velho. Todo mundo tem lutado reto. Todo mundo lutaria reto, exatamente. Ele não lutou reto, mano. Caralho, o Faker jogou muito aqui, velho. Ele entrou, charmou a N e ainda deu zoners. Ainda beitou cooldown. O owner, ele entrou no pitch já lutando para o Lee Sin não conseguir chutar ele, tá ligado? Muito bom também. Ó, se liga o Carrier agora. Qualquer pessoa lutaria reto ali, ó. Deixa eu ver. Caralho. Deixa eu ver, mano. Macetando, macetando, macetando. Agora, ó. Toma o ult de ladinho. Nossa, foi muito bom esse ult mesmo, tá? Todo mundo ia o tar reto, igual você falou. Até uns 5k atrás, tava dando jogo, né? Agora, até uns 5k na frente, é um negócio bizarro, né? Opa. Easy K. Ah, vamos pegar o Faker. Aqui o ZK. Aqui o ZK, velho. Ai, mano, tá vindo o chamado. Tá proibido falar. Tá proibido falar. Ai, olha o flanco. Olha o Zeus. Olha o Zeus, olha o Zeus, olha o Zeus, olha o Zeus. Olha o Zeus, olha o Zeus, cara. Nossa, o Zeus vai chegar rasgando, meu Deus. Mas tem uma oddzinha, tá? Depende de onde ele foi lá. Nossa, ele ainda fugiu da odd, mano. Nossa, ele pegou. Ele vai pegar a sona. Ele vai pegar a sona. Ah! Ele quer o ZK. Nt, Nt. Nossa, o veterano é mais chiqueiro. Olha o top, olha o top. Mano. O ZK. Mas olha o que o T1 está jogando agora. É, ele vai pegar. Ele vai pegar o Nexus. Se ele não for parar, tem uma wave. Ele tem TP. Então, se alguém... Nossa, vai ficar nesse bailezinho aí. Ele vai forçar o King em volta, mas esse inhibitor deveria estar morto. Oh, eu não sei. Sim, não. O Zeus é muito bom, velho. É o ZK. Aparentemente, assim, mano, é porque não está rolando nada, mas o Zeus está bagunçando o game, sacou? Sim. Ele tem muito impacto no mapa. É. Ele se movimenta muito bem, velho. Olha isso. Tipo assim, ele fica... Olha o flank. Olha o flank dele. Pô, agora os caras já sabem que ele está no flank e estão com medo dele, tá ligado? Eles vão puxar mid. Meu Deus, de novo o DK. De novo o DK. Nossa, ele aparece no flanco de cima. Ah, eles viram, eles viram. E deixaram o Lucid. E ele comprando o tempo, ó. Ah, vão matar ele. Vão matar ele. Ah, mas tem que tirar a Banshee, hein, mano. Quem vai tirar? Quem vai ser o corajoso? Nossa, o Shomei que está miado já, hein. Tirou, morreu. Nossa, deu 100x0, mano. Mataram ele. Tem zonias, AN? Tem que ter zonias. Mataram o Kingen também. Ai, morreu. Não, o Kingen está view, hein. Aqui é o Lucian. Aqui é o Lucian. Nossa. Nossa, GG. GG. Acabou, acabou. 2x0 SKT, guys. Caralho, jogal, mano. Cara. Ah, timing. GG. GG. Caralho. Por matar o boss Zeus. E o que custou? O jogo. O que custou o jogo. Caralho, mano. Que jogaço está do faker, mano. Para mim, o MVP desse game aqui foi o faker, velho. Jogou muito na teamfight, velho. Aquele pick-off no aiming, no baron, agora. Jogou muito, mano. E teve counter matchup, né. Tipo, tomou counter da aim. Caralho, mano. Insaninho está o faker, velho. Mano, esse time aí é duro, mano. É cascudo. É... De ladinho, coraçãozinho. Macetan. Mano, macetan. MVP carry. Dito isso, MVP carry. Ó, o faker tá puto, tá? Tá nada. Tá nada, jogão, mano. Aqui não tem como, pô. Olha esse draft aqui, pô. Eu acho Thalia... Mano, eu acho Thalia... Ela é um boneco esquisito. Porque eu acho ela muito forte quando ela tem setup pro W dela. Aqui ela não tem setup, pô. Tipo, ela não tem setup nenhum. Tipo, ó, por exemplo, o time da esquerda faz bota de MR. Tomou o charme do Hakan. Bota de MR, sai mais rápido, ela não consegue acertar o W. Fez bota de MR, tomou o time da Sejone, sai mais rápido, não acerta o W do Thalia. Pô, Thalia é bom com Nautilus, mano. Que não tem fofoca. Tô. W, matou. Hakan? Pô, galera. Eu acho que o Hakan... Tipo assim, uma parada que eu vejo muito no nível profissional é que o Hakan, pra entrar numa fight, entrar legal, ele precisa ter pezinho. Ah, mas o que é o pezinho? Não é na Sejone. Porque a Sejone não vai chegar na backline, tá ligado? É um Mavai, é um Akamide, é um... Talvez até um Shinzau, sabe? São uns bonecos assim. Que ele consegue entrar na backline. E aí o Hakan vai, pega pezinho nele. Se o Hakan tiver que entrar sozinho, e aqui ele vai entrar sozinho, ele não chega. Porque quando ele for tentar entrar, cartão do TF, cabe da área, no campo do alistar. Ele morre? Caralho, bom flash, bom clean flash, mano. Meu Deus do céu, mano. Ai! Caralho! Ow! Que play aqui do Varus, tá? Mas também mudou o quê? Caralho, mano. Não, o Varus jogou muito, pô. O único problema dele é que ele não tem time, pô. Mas a gente falou já, cara, que esse bull aqui é bom, mano. Pô, viu que a Caralho está gostando do clean flash? Bum, R flash na cabeça dela. Hakan rouba kill. Nossa, cara, sério. Se o meu suporte rouba essa kill aí, mano. Oh, meu Deus do céu, é muito gap de time, né, guys? Não tem o que fazer, mano. Os caras rodam o mapa inteiro, velho. Guevara a Kalista, né? Mas acho que isso aqui foi bom. Vou pegar plate top. O jogo do Atrox acabou. Que o policinho de novo? Ah, não. Agora ele deixou, ó. Agora ele deixou, malandrinho. É, aqui, guys. Acho que não tem jeito da KDF ganhar, mano. Eu acho que já snowballou muito, já. A Trox já tá 0-2. Vamos pegar a torre do top agora. E o CBLOL, guys, o CBLOL. E você tá tomando, né? Aquele refrigerante maravilhoso. Só que às vezes ele tá sem gás. Aiton, toma. Quem falou que não tinha setup de batalha? Quem falou que não tinha setup de batalha? Ah, cala a boca, mano. Sabe nada de League of Legends, pô. Tem setup de batalha, não, pô. Relaxa. Ô, KDF, tem dois drakes que eu e deles? Vai na frente, mano. Vai na frente nesse barco, velho. Tem setup de batalha, não, né? Eles não têm dois drakes. Eles têm três drakes. A KDF tem três drakes. Ai, mano, não sei. Não sei, guys. Aqui, acho que é 50 e 50. Eu acho que aqui é jogar melhor. Não acho que tenho nenhuma vantagem clara, não. Estataram o drake, mano. Onde você estava? Onde você estava? Pegaram uma alva. Atalhinha, guys! Atalhinha! Meu Deus, que similício. Eles bombaram, eles bombaram. Tem TP da... Tem TP da área. Nossa, eles fightaram muito mal, mano. Meu Deus do céu. Nossa, eles vão parar isso aqui, mano. Nossa, não pararam nem. Já morreu. E vai morrer todo mundo. É, embaçou o jogo. É, essa alma aí, guys, vai ter que falar muito, tá? Pra ganhar o jogo. HL é um time melhor fightando, mano. Mesmo quando eles estão pior na fight, eles fightam melhor que a KDF. Já que tá jogando muito mal, que isso? Pô, pior que eu acho que ele é bem... Bem ruinzinho, assim, tá ligado? Comparado aos melhores top, os melhores mids, eu acho ele bem ruinzinho, mano. Nossa, trollaram muito aqui de ter deixado a Thalia, pô. Era só pilar a Thalia que ela ganhava essa fight sozinha, mano. A KDF fightou muito mal. Ficou muito focada em matar a backline que largou seus próprios carries. Varo jogou solo na fight, Thalia jogou solo. Tá bom, gastaram coisa. Será que eles vão comprar essa fight ainda? Mano, mas eu vou te falar, essa Sejuani aí vai ficar muito tanque, velho. Olha isso, 4 barra 0 a fight. Que bizarro, mano. É só time melhor, né, mano? Não tem o que fazer. Eu acho que eles... Acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o jogo, acabou o jogo. Literalmente acabou o jogo. É, aqui mostra que D do Diff é muito grande, mano. Caralho, mano, pior que, mano, sem sacanagem, eu vou falar pra vocês, me lembrou muito. Me desculpa, tá? Me desculpa aí, Lucas Saigon. Mas ele lembrou muito em TZ, mano. Tipo, rema, 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 rema. Rema o jogo todo. Tá remando. Tá remando. Quando vai chegar, afanda. Kalixinha, Viejo. Nossa, caralho, mano. Doran puxou a Irelia dele, velho, contra a Trox. Gosto, hein, mano? Gosto de uma Irelia contra a Trox, mano. Match up, match up. Match up de, mano, de trocação. Nossa, Leona, mano. Cês gostam de Leona, mano? Acho Leona muito ruim, mano. Muito ruim, velho. Uma bota de MR e acaba o campeão. Caralho, mano, Leona é muito ruim. Óbvio que ela já teve uma época que ela era roubada. Quem lembra que, mano, ela apertava W, ela parecia um tanque de guerra. Mano, nada dava dano. Hoje em dia não é mais assim, mas, pô, antigamente era muito roubado, velho. Na época do Pós-Shock, que o Pós-Shock tava roubado, mano. Caraca, ela dava W, assim. Ligava o W, dava o Q com o Pós-Shock. Mano, aparecia um... Sei lá, mano. Um concreto andando, mano. Mas o time deu uma melhorada, tá? Não sei se... Ai, calma aí. Mata? Nossa, o cara pegou o Ninjatabi, mano. Nossa, a Lane agora da Erelia fica ruim, hein, mano. Contra a Ninjatabi da Trox. É o CBLOL de madrugada, guys. Já falamos sobre. Eu realmente quero ouvir o que o Dudu tem que dizer sobre isso. Nossa, mano. Que play feia, velho. É que morreu. Tem que fazer. Os caras tão dando engage de Brown, pô. Brown tá dando engage. Ô, mas o cara ali falou que o CBLOL vai pra Coreia, faz bootcamp e perde pros Academy. Mano, é assim, eu assisto bastante o Academy da LCK, tá? Os melhores times da LCK são melhores do que os piores times da L... Tipo, calma. Os melhores times da LCK babies, né, do que a Challenger Series da LCK, são melhores que os últimos times da LCK. Tá? A HLE, que é o top 1, ganha, assim, da Bro. É, deve ser por isso que eles estão lá na LCK. Não, né, mano? Mas, tipo... Ué, mesma coisa no Academy, pô. Mesma coisa. Tem time do Academy que ganha no CBLOL, mano. Tu acha que não? Acha que uma... Cade do Academy, uma Kabum do Academy não ganha da INTZ? Pessoal maluco, pô. Que acha que não. Eita. Ai, não tinha... Não tinha highlight. Time principal da Kabum perdeu pra INTZ? Sim. E o time Academy ganharia da INTZ? Pra você ver o nível do time principal da Kabum. Guys, eu... Juro por Deus. Eu... Eu... Comprovo pra vocês, mano. Eu dou 100% que o time da INTZ perde pro time da Kabum Academy. Mano, o jogo aqui, velho. Sem sacanagem. É que não tem ninguém pro Viego resetar, pô. Acho que só tem a HLE se entrar errado. Mas... Se ela entrar bem, ela passa o carreto. Tá ligado? Não acho que o Viego reset ninguém aqui muito fácil. Tireira joga vôlei. Ah, mas ela não precisa time fightar sempre, né? Tipo, ela pode jogar só no flanco. Meu Deus. Nossa, que playlist. Caralho, caiu o TP em Insta, mano. Eles estavam muito cientes do que ia acontecer. Nossa, o Viper, mano. Olha o Viper, mano. Nossa Senhora, mano. Dudão, mecanicamente, você acha o Viper melhor que o Huller? Não. Aqui virou passeio, tá? Falar pra vocês. Aqui virou passeio. Eita, e esse engage do Pinnut? Ah, foi revelado já. Pô, engagezinho agora do Pinnut, maneiro, pra gente dar uma hypada. Vamos. Nossa, até a Irelia trepou pra fight, filho. Aqui vai ser mini bolo, tá? Aqui é bololô. Aqui é bololô, bagulho doido. Bom engage. Leona. Nossa, a Leona já se ferrou, mano. Hum, Dora entrou. Dora quase matou a Kalixta, mano. Que isso, a Leona não morreu até agora. Meu Deus, velho. O Cans virou a Irelia, matou todo mundo. Guys. Mano, faltou dano. Não sei como é que a HL perdeu isso aqui não, guys. Na hora que eles ultaram ali, a Leona e o Atrox, eu achei que tinha acabado a fight, mano. Ó, ultou. Pum. Legal. Sim, da forma da fight. Agora, olha esse ult da Oriana. Falei, mano. Matou os dois. Ah, é que a Kalixta ultou, mano. A Kalixta ultou a Leona, não tinha visto isso. Irelia também jogou mal? É, eu com a minha pouca experiência de Irelia, não reparei muito bem. Se o Given era penta? Porra, com certeza. Mano, o Given é bom, hein, mano. Caraca. Nossa, seu hype o Given de Irelia. Ei, 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 ei. Tá sem ult a Leona, hein. A Kalixta, né. Ah, e se morrer aqui é Baron. Ai, calma aqui, vem. Vamos ver, né, vamos ver. Fight do jogo, mano. Não sei com quem vai ganhar aqui não, porque eu acho que a HL é melhor, mano. Mas o jogo tá bem melhor pra KDF. Leona vai pegar flanco? Eita, eita. Nossa, GG. GG, 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 GG. Nossa, mano. Caralho, o Atrox amassou, mano, vários, velho. É GG mid, pô. É GG mid, é GG mid. Caralho, mano, GG mid. Um a um, temos uma série. Meu Deus, mano. Não acabou o jogo, porque o cara se matou. Eu já vi essa história, hein. Eu já vi essa história, hein. Eu já vi essa história. Meu Deus, a base vai cair. A base caiu. Nossa, o jogo vai acabar no bebê, na covardia. Ei, 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 ei. Nossa, o jogo vai acabar no jungler. Eles contestam isso aqui? Não, né? Mano, ele tomou IK, velho. Ah, não tem como contestar isso, pô. Isso, o Brown dando face check. Mostra o flash só. Tem que tentar, a base já caiu. Não, acho que tem que tentar mesmo. Tem que tentar. Mas, difícil ali, hein. Essa fight vai dar o que falar. Quanto, quantos de gold? 6k de gold, mano. 6k de gold atrás. Caraca, o Viper nem flechou, mano. Adulto. Pô, a Ariana tem que jogar, mano. Bota a bola, velho. Joga, Zeca. Para de, mano. Passaram a jogar de Akali. Aí, pô. Dá um QW. Joga no range. Nossa, o Viper Root de novo. Roubou. Cabou, 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 cabou. O cara vai vir só macetando. Só lapidando a bola. Nossa, que situação lixo. Nossa, que situação lixo. Ai, o X do Braum, mano. Gigi, 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 Gigi. Pô, jogão, mano. Jogão. E o jogo, jogando o jogo, leisuralmente, por si mesmo. Está tomando um pouco de tempo, mas o que é importante o ringe para o Huang Nong here neste jogo contra o Humberland. É. Nossa, trash, mano. Trash e suporte, velho. Eu gosto de trash, mano. Tipo, de ver trash, né? Eu acho um boneco bem ruim. Mesmo a comp da KDF. Ah, mudou o sup e o mid, né? Sup e mid. Era a Leona e Syndra. Vamos assistir, vamos assistir. Zao estava de Kalista também. Ah, é. Tinha Kalista também, né? É. É isso. Pênalti, mano. Pênalti vai criar nesse early game. Pênalti cansou de perder. Joguinho bem controlado, mano. Mas eu acho que é o esperado mesmo. Tipo... Lane de trash é essa lane mais... Mais parada. Você só, tipo... Inibe os caras de fazer play. Vai... Amaciando a carne. Tipo, ó. Já está quase 20... Está 20 CS de vantagem. Mas é isso. Fica nessa só. Aí, ó. Última por K. Nossa senhora. Mora, que pedrada esse QW. Correu. Caralho, mano. Nossa, o cara não teve nem... Tipo... Não deu nem para trocar o FT-Shock, mano. Aqui é parceiro. Aqui é parceiro da Galia. Não tem nem o que fazer. Então vamos abrir um 3-1 já. Botar a área na side. Eu não queria ser essa... KDF, mano. Eles matam aqui? Tem flash ainda. Flash e Hulk no predict. Pô, é óbvio. Pô, óbvio, pô. Isso aqui... Pelo amor de Deus, né? Nossa senhora. Pô, essa daí... Pô, todo mundo que se preze. Todo mundo que se preze. Literalmente só não flashava de Atrox e flashava depois. Delight? Nossa, matou dois V3, pô. Aí é um esculástico. Nossa, o caçante. Leva pra passear, caçante. Leva pra passear. Nossa, e esse clean? E esse clean? E esse clean, mano. Nossa, isso aqui foi passeio... Sem chance, mano. Sem fofoca. Mano, vai ser de... Vai ser... De zero, mano. Queria aprender a falar coreano, mano. Sério mesmo. Eu acho que hoje é uma língua... Mano... Muito útil, né? De se falar, velho. Eita, calma aí. Calma aí que vai dar bem bolo. Aí, Zeca. Peludo. Ou, que partidaça do Delight está MVP dessa partida. Jogou muito com esse trash, mano. Aí, já o Zeca. Vai, tu não é RSQ. Tu não é RSQ. Eu te conheço. Eu te conheço, Viper. Não tinha condão. Mano, você... Nossa, o Zeca é feio de área, hein, mano? Feio, feio. Acertou o charme. Só porque eu falei. Ele gosta de me provar, ao contrário, né? Ele gosta de me provar. Dois, por que tá sendo MD3? É playoff já? Não, galera. Na LCK é MD3 sempre. Será que eles fazem esse battle, mano? Meu Deus, o Delight errou no charme. Matou, anyway. Olha o Peanuts. O Pitbull. Peanuts veio com o Pitbull. Aí vem o Peanuts, é peludo. Tudo bem que morreu, né? Não vai ter... Não vai ter Baron, mas... Caralho. Ou vai ter Baron? Vai ter Baron sem Jungle. Peanuts é pelão. Põe o caixa útil do Thresh podre? Cara, acho que é bom pra desengage, mano. Pra desengage é legal, mano. Os caras não conseguem passar da caixa, mano. Dá muito eslubo. Nossa! Mano! Nós temos que elogiar. Nós temos que elogiar. Mas tem que elogiar. Mano. Palmas. Palmas pro Zeca. Caralho, meu Deus. O Delight. Ele perdeu MVP isso aqui, não? Ele é clean, né? 10 barra 0 barra 10, tá? Tá bom pra você, 10 barra 0 barra 10? Então tá bom, né?